Música Na manhã do dia 1º de agosto, a sede do Legislativo recebeu a exposição fotográfica do primeiro ano de atividade do coletivo Memória Ativa Santa Maria. O coletivo busca sensibilizar a comunidade santamariense para a preservação do patrimônio cultural. Nós pretendemos que a Câmara de Vereadores seja partícipe, que o Legislativo seja participante do projeto de construirmos uma legislação eficaz para a proteção do patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. E por isso nós estamos, através desse registro fotográfico das nossas ações durante esse ano, mostrando para a população que não é preciso muita coisa para que se possa preservar, o que é preciso é a vontade, é a disposição. Revitalizar na população e nesse espaço, que é a entrada para o plenário, que as pessoas possam enxergar Santa Maria, como Santa Maria foi, como Santa Maria é, e preservar, realmente ter o carinho, como falou o discurso agora, a questão do afeto. Então, só preserva aquele que tem carinho, porque quem não tem carinho não preserva. A exposição fica aberta à visitação até o dia 6 de agosto, na Sala Eduardo Tevisan. O horário de expediente da Câmara é de segunda a quinta-feira, das 8h da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Já na sexta, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho